E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais vídeos pra vocês. E hoje galera, estamos aqui com um potencial que eu já tinha prometido há muito tempo fazer, porém, não deu tempo pra me trazer. Então, estamos aqui no último dia do ano e eu vou estar trazendo esse potencial aí pra vocês. Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ter mais ou menos uns 15 a 10 minutos, por aí. Vai ser um vídeo bem grande. Eu reuni cerca de 10 a 15 canais. Eu não lembro muito bem quantos canais eu reuni. E eu vou estar falando de cada um, né? Canais que tem potencial, canais de grau. Pode ser canais pequenos ou podem ser canais grandes. Vai aparecer canais aqui de 8K, vai aparecer canais de 1K, vai aparecer canais aqui também de 500 inscritos, canais de 30 inscritos, canais pequenos a canais grandes, porque o nome do vídeo é potencial. Ou seja, eu vou estar divulgando os melhores canais, na minha opinião, de grau. São canais que tem uma qualidade boa, são canais que o criador é humilde, ou canais que tem muita frequência, entendeu? Então, eu vou estar fazendo esse vídeo mais pra agradecer vocês. E também, essas pessoas merecem, né? Todas elas que estão aqui, elas merecem realmente participar. E hoje pro vídeo, eu queria dar um salve pros membros aí. Netúrcio, salve pro padrão, salve pro Nutella, salve pro Yumi e um salve pro Trash. Muito obrigado aos membros que estão apoiando. E agora, bora lá pro vídeo. ZOMBIE APOCALYPSE Bem, vamos começar, né? O potencial aqui. Antes de começar, só queria falar que a qualidade do vídeo pode estar tão boa, porque, né? Eu tô com o meu rosto aqui, eu tô feio. Ainda mais esse cenário aqui, que é mais feio do que eu. Mas, convenha tudo isso, né? Esquece tudo isso. E vamos pro primeiro canal. O primeiro canal que eu tenho aí é o Grau Nery, né? Que é um canal de grau aí também. E o estilo de conteúdo dele é muito parecido com o do Grau Neutro, né? Que é outro youtuber de grau aí também. É um conteúdo simples, porém, eu acho que ele deveria melhorar um pouco mais na edição. Tipo, algo simples é bom, né? Algo que seja simples, porém explicativo, é muito bom. Mas, não pode ser muito simples. Então, eu acho que o Grau Nery, ele deveria melhorar um pouquinho mais essa simplicidade, entendeu? Tipo, dar uns uns de vez em quando, porque às vezes o vídeo dele fica muito parado. Porém, é um canal de informação muito bom. Se você quer ir aprender coisas, vai no canal dele. É um canal muito bom. E ele aí fica no nosso primeiro lugar da lista do potencial. Lembrando que não tem ordem do melhor para o melhor. Não tem ordem do pior para o melhor, entendeu? Eu só tô colocando em ordem aleatória. Porque, pra mim, todos que estão aqui são melhores. Todos são bons em quesito. E no caso do Keaton Nery, ele é muito bom em explicação, entendeu? Ele é um cara que sabe se expressar. Ele sabe passar o que ele quer falar no vídeo. Porém, a edição dele precisa dar uma melhorada, né? Entendeu? E agora, bora para o nosso segundo é o Pessoa do Potencial aí. Bem, galera. Temos aí também o Menino Killer. Que é outro cara que eu não assisto muito, né? Porém, ele tem potencial. Sim, ele é um cara que tem potencial. Porém, o único problema do canal dele é que ele não tem frequência, né? Que é um dos maiores desafios de um canal de grau é ter frequência. Mas as thumbnails dele são bonitas. As capas dos vídeos dele, sim, são bonitas. Porém, ele falta frequência. Então, mano, se ele tiver muita frequência, ele pode ter visibilidade no YouTube. Então, se você quiser dar uma passada no canal dele, eu recomendo demais. Porque é um canal bem caprichado. As thumbnails dele são muito bonitas. Porém, ele posta vídeo tipo... Ah, o dia 7 ele posta 1, o dia 15 ele posta 8, entendeu? Tipo, ele demora muito tempo para postar vídeo. Então, eu acho que a única fraqueza do canal dele é a frequência. E também temos o Pinguim HP. O mais conhecido como o Pinguim HP, que na final é um cara que, pra mim, ele é muito humilde. Tipo, o coração dele é muito bom. Ele é um cara muito gentil. Quem conhece ele sabe como ele é. E nada mais justo do que colocar ele no potencial. O canal dele, a única fraqueza dele é a frequência também, né? Que é algo que não dá pra se surpreender. É porque canais de grau, a maioria, a única fraqueza é a frequência. Mas eu vou deixar só um ter um trecho de um vídeo, de uma canção que ele fez. E eu achei muito bacana, né? Tipo, assim... Não é algo incrível, entendeu? Não é algo nível de Hollywood. Não é algo... não é edição incrível. Porém, é algo do coração, velho. Ele é um cara muito humilde. Então, eu vou deixar um trecho aí e a gente vai pro próximo. Bem, e agora temos o TakeGC, que era um canal que eu não conhecia. Me recomendaram ele. E, na moral, é um canal muito bom. Cara, é muito bom mesmo. É da lista até agora. Ele tá no topo da melhor edição, assim que eu posso dizer. As Thumbnails são muito boas também. E é um canal engraçado. É um canal que se você quiser rir, bata no canal dele. Mano, eu ri demais com esse vídeo aqui. Vou tá deixando um trecho desse vídeo pra vocês darem uma olhada. Porque vocês... é muito engraçado, cara. Dá uma olhada aí só pra vocês terem uma noção. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? E temos aí também o Dragun, que é outro canal que é grande, tá? Ele tem dois mil inscritos. Porém, o único problema do canal dele é que ele não tem frequência. Novamente, a frequência entra. Ele só posta vídeo realmente quando tem evento ou quando ele faz uma coisa absurda. Tipo, ele fez uma farm colorida que eu achei incrivelmente... Tipo, eu achei incrível aquilo. Porque pra fazer uma farm colorida, hoje em dia, no grau, com limite de farm, cara, é praticamente impossível, tá? Não é impossível, porque ele fez, né? Nesse vídeo aí. Cara, simplesmente... é incrível, velho. Então, o único defeito do canal dele, na minha opinião, é a frequência. E ele precisa um pouquinho mais de edição, entendeu? Tipo, os vídeos dele estão muito simples ainda. Porém, o conteúdo que ele faz é incrível, cara. Pra quem aí é antigo e acompanha ele, é incrível. É que nem eu falei, mano. É que nem eu falei no Keaton Nery. Pode ser algo simples, mas se for incrível, se for legal, mas tem que pôr um pouquinho mais de edição, entendeu? No vídeo pra ficar mais legal. E temos aí também o Gelin Gralático, né? Que é um meu amigo aí no YouTube, né? Fizemos já muita coisa junto. E o Gelin, ele também é um cara que falta frequência, cara. Eu acho incrível como aqui tem muitos canais que tem potencial, mas não tem frequência. E o problema do Gelin é justamente isso. É a frequência. A edição dele é boa. As tambirelles também são boas. As lives dele são muito engraçadas. Se você já participou de alguma live dele. Ele vem nas minhas lives de vez em quando. Mas ele falta frequência. E provavelmente ele é um dos canais que não vai voltar pro grau mais, né? Que eu já conversei com ele. Mas não custa nada dar essa menção honrosa a ele nesse vídeo. E também o famoso Pallison, né? Que a gente zoa muito com ele. Eu zoo muito com ele. Aquela brincadeira é eu sou o melhor. Mano, é muito bom. Tipo, é um cara muito humilde. Além da edição dele ser perfeita, a dicção dele é muito boa. Se você assistiu o vídeo dele, a voz dele é incrível, cara. Ele é um cara que tem uma voz incrível. Se você assistiu o vídeo dele, você vai gostar muito só pela voz dele. A edição, ele passa dias pra editar. E principalmente eu queria que vocês dessem um apoio pra ele. Porque ele foi fazer um vídeo, né? Um especial. Eu não sei muito bem se foi especial de Natal ou especial de Ano Novo. E o vídeo deu uma falha no editor. Tipo, ele vai ficar um tempo sem gravar. Então vamos lá dar um apoio pra ele. Vamos lá dar uma força. Porque eu sei que demora muito pra fazer vídeo. Ainda mais com a edição dele. Pra vocês terem noção. Demora muito tempo pra editar um vídeo daquele. Então, mano, dá uma passada no canal dele. Que é um canal que tem muito potencial. Realmente é um canal que tem potencial. Tem umas thumbnails bonitas. Tem uma edição bonita. Então, se você puder, dá uma passada lá. Porque ele ficou muito tempo fazendo aquele potencial. E infelizmente, deu um erro, né? No editor dele. Não sei se foi em arquivo, algo assim. Mas deu um erro lá. Então dá uma passada, dá uma força pra ele lá. Mostrando primeiro esse caracol aqui. Que é uma das montarias que eu mais gosto. E é bem editada, na minha opinião. Também temos esse periquito aqui. Que muitas pessoas querem ele. Porque ele é bem bonitinho. Também temos esse papagaio. Que não é tão difícil de estar recebendo ele nos presentes. Também temos... E temos aí também a Lady Grau, né? Não lembro o nome dela, mas é Lady. E a Lady, mano, ela tem uma frequência incrível. Tipo, ela posta três dias por semana. Eu também posto três dias por semana. Mas ela é um canal que tem esforço. Né? Sinceramente, você assiste o vídeo dela. Porém, o único defeito do canal dela é a famosa voz do Google. Né? Tipo assim, eu já di conselhos pra ela. Que essa voz do Google, ela mais pra frente pode dar problema pro canal dela. Então, eu acho que o único defeito do canal dela é essa voz do Google, né? Que ela coloca. Mas o canal dela é muito explicativo. Ela já tem... Ela já chegou nos mil inscritos. Porém, é um canal muito bom, cara. Eu recomendo vocês passarem lá. As thumbnails são bonitas. A edição também é legal. Mas, essa voz do Google deixa muito a desejar, né? Porque é uma voz meio genérica, né? Que muitos já usam. Porém, não deixa... Tipo, essa voz não impede do canal dela ser incrível. Mas eu acho que ela deveria começar a usar a voz dela mais no vídeo. Eu acho que a maioria que tá assistindo esse vídeo deve concordar que aquela voz é um pouquinho irritante. Porém, o canal dela não deixa de ser incrível por causa disso, né? Agora, bora pro próximo. E temos aí o Brock Fox. Que, na moral, as edições dele são incríveis. A animação... As animações que ele faz também são muito legais. É um cara que tem muito capricho. Tem muito talento. Se você já assistiu algum vídeo dele, você sabe, né? Que ele tem talento. Vou tá deixando passar um trecho aí pra vocês. Pra vocês terem noção de como que é o canal dele. Pra vocês verem que realmente ele tem potencial. As thumbnails dele também são incríveis. São thumbnails animadas, como vocês podem ver. E agora eu vou tá deixando um pequeno trecho do vídeo dele aí. Pra vocês terem uma noção, uma base de como é o conteúdo dele. Então, fiquem aí com o trecho. Isso! Você é meu! Lista temos o Juan Reiebr, né? Que é o cara que tem a melhor edição do grau. Sinceramente, não tem como discutir. Ele edita pelo PC. E ele já tem anos de treinamento pra editar um vídeo. Então, é um cara que tem uma edição incrível. Eu recomendo sim vocês passarem lá. O canal dele tem 4 mil inscritos. Porém, tem muito potencial, cara. Tem muito potencial realmente o canal dele. Mas, o canal dele tem aquela maldita maldição de todo o canal de grau. A frequência. Não tem frequência. Juan, tem a frequência no seu sítio, velho. Porque, mano, se o Juan tivesse frequência, cara. Pode ter certeza. Ele ia ser maior do que eu ainda. Ele ia ser muito maior do que eu. Isso daí é confirmado, velho. Dá pra ver no canal dele que o canal dele tem muito mais qualidade do que eu. Tipo assim, assiste os vídeos dele que vocês vão ver que tem muito mais qualidade do que o meu. E agora, bora pro último da lista. Por último da lista, temos aí o Queo Gameplay, né? Lembrando que não tem uma certa ordem de qual que é o melhor, de qual que é o pior, entendeu? Não é uma ordem. Todos os vídeos que apareceram nesse potencial são bons, são canais legais que eu recomendo pra vocês. E o Queo, ele também não foge disso. Porém, o Queo tem aquele mesmo problema do Keaton Nery, né? A edição dele é muito simples. Eu acho que deveria melhorar. Deveria ter uma edição mais bonita, mais completa, entendeu? Tipo, é muito simples. Ele deveria melhorar um pouco mais. Porém, os vídeos dele são muito caprichados. As Thumbnails são bem bacanas. E eu acho que a única coisa que ele deveria melhorar são justamente a edição, né? Tipo, melhorar um pouquinho a edição. Todos os canais aqui não são perfeitos, tá? Cada um tem o seu defeito, assim como o meu. O meu, na minha opinião, o que é que eu tenho que melhorar? As minhas Thumbnails, eu tenho que melhorar isso. Muitas coisas que... Tem vídeo que eu enrolo muito, né? Eu tenho que melhorar nisso. A minha dicção também, às vezes, falha pra caramba. Eu tenho que melhorar isso também. Eu tenho que treinar, tenho que ler um pouco mais pra melhorar. Mas, galera, todos os canais que apareceram aqui são bons, tem potencial e merecem crescer cada vez mais. E, inclusive, o Kel GamePay, que ele é bem maior do que eu, né, mano? O Kel, ele é um canal que, tipo, ele tem mil inscritos a mais do que o meu. E, né, eu coloquei ele na lista aqui. Por quê? Porque o nome do vídeo é Potencial. E é isso, galera. Esse daí foi o vídeo, pra vocês terem gostado. E se vocês tiver... Se vocês quiser... Se vocês tiver alguma sugestão de vídeo pros próximos aí, né? Eu posso trazer janeiro só... Em janeiro vai ter muitas novidades. Galera, eu tenho uma coisa pra informar pra vocês. Em janeiro não sou eu que vou editar meus vídeos. Em janeiro eu vou focar em tudo no canal 2. E esse canal aqui vai ter a mesma frequência, tá? Vídeo toda quarta, sexta e domingo. Porém, não vai ter... Não vai ser a minha edição. Vai ser uma pessoa que eu contratei pra editar meus vídeos. E eu paguei, né? Pra editar meus vídeos. E aí ele vai editar pra mim os meus vídeos. Com a mesma qualidade, a mesma frequência. Porém, eu vou estar focado no meu canal 2. Que é um canal que eu quero crescer com ele. É um canal que eu quero, pra mim, ganhar dinheiro, né? Porque com grau, obviamente, todo mundo sabe, né? E eu não vou abandonar o grau. Pode ficar tranquilo. Eu só tô querendo investir no meu futuro. Porque não adianta eu ficar apenas no grau. Não adianta, né? Eu tô tentando ver o meu futuro. E é isso, galera. Isso aí foi o vídeo. Peço que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí